Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu vou fazer um teste de agrupamento com chumbo Pointed É o Brutus Pointed Ele foi desenvolvido especialmente para ciclar em magazins de 10 tiros Vou usar a V1 Coiote, vou cronografar Não vou selecionar chumbo, simplesmente vou colocar aqui e atirar Se for rapidinho eu vou fazer dois agrupamentos Vamos lá É um chumbo pesado, é um chumbo para caça E cicla perfeitamente Em todos os magazins de 10 tiros Vamos lá Ok, 10 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. para um magazine de 10 tiros, na minha opinião está excelente, não precisa mais do que isso, tá bom? É isso aí meus amigos, valeu, muito obrigado, até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti